Música A quarta reunião extraordinária do Conselho Superior desta instituição Este evento é alucido à comemoração dos 25 anos da Fundação de Apoio do IEFBB, FUNETEC A Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, FUNETEC UBB Teve sua origem ligada ao antigo CFRBB, hoje IFBB Com o intuito de substituir a antiga caixa escolar Ampliando assim o escopo de sua atuação Como entidade de apoio reconhecida pelo NEC No desenvolvimento das áreas do ensino, da pesquisa e da extensão E ao promover atividades de natureza técnica, cultural, científica, administrativa E de protagonismo estudativo A ideia de sua criação foi o professor Almeida de Sá Ferreira Então diretor-geral do CFRBB Que constituiu uma comissão especial para definir as diretrizes e criar o seu estatuto Na condição de pessoas jurídicas sem fins econômicos E com o apêndice da instituição única Para tanto, foram mobilizados inicialmente cerca de 50 instituidores Entre os servidores ativos e aposentados do CFRBB Que lavaram a ata de criação da FUNETEC-BB em 29 de abril de 1997 De lá para cá, quando comemora 20 anos de existência A FUNETEC-BB tem se destacado no seio da sociedade paraimana e no país Com o desenvolvimento de inúmeros projetos e programas De largo alcance científico, tecnológico e social Mediante parcerias com diversos entes públicos e privados Plotadamente com um braço de apoio ao IFBB Hoje, a Fundação, sob a competente presidência do magnífico reitor Cícero de Castro Do Nascimento Lopes e do Superintendente do Marcelo Castilho Vem se destacando por meio de diversos projetos Com realce para as recentes inaugurações De dois grandes laboratórios do SCAMP De João Pessoa e de Campina Grande Implantados através de recursos angariados em parceria com a Sone Uma das maiores empresas globais do ramo eletroeletrônico Para darmos início à 24ª reunião extraordinária do Conselho Superior do IFBB Convidamos para cumprir a mesa o magnífico reitor do IFBB Professor Cícero de Castro do Nascimento Lopes E o Superintendente da Fundação de Apoio ao IFBB Marcelo Guedes Cachim Convidamos a todos para, em pé, Convidamos a execução do Hino Nacional Brasileiro Na segunda área do Nascimento Lopes Para, em pé, em pé, empí Posição do Hino Nacional Brasileiro Oh, vamos lá! A Club de Teatro do Nascimento Lopes A CIDADE NO BRASIL 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 Então, com essa intervenência, nós conseguimos captar um aporte de recursos significativos, bastante significativo, e uma parte desse recurso nós aplicamos no investimento para a construção desse laboratório no Campos de João Pessoa. Além do Campos de João Pessoa, temos também o Campos de Campina Grande, que foi contemplado com um aporte análogo de 2 milhões de reais, e lá também foi construído um laboratório que nós estaremos inaugurando na próxima semana. Então, a inauguração do laboratório João Pessoa amanhã e do laboratório de João Pessoa na próxima semana. Essa semana ainda, na quinta-feira, nós teremos uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Paraíba. O governador, a Assembleia inicialmente proclamou, por unanimidade, fez a promulgação, a indicação de uma lei estadual que transforma a fundação em entidade de utilidade pública. Essa indicação, por unanimidade da Assembleia Legislativa do Estado, já foi encaminhada ao governador do Estado, Ricardo Rodinho, que sancionou essa lei agora no início do mês de 1º de abril. Portanto, a nossa população já é, de acordo com a legislação estadual, de entidade de utilidade pública. Nessa sessão especial, nós teremos toda a celebração, muito junto, muito peritória da passagem dos 20 anos da nossa anotação. Um outro acontecimento especial, alusivo a esse fato, foi o lançamento, é o lançamento que será feito do selo, selo, feito pelos Correios, nessa mesma solidariedade, nessa mesma sessão especial, nós chegamos ao lançamento do selo, alusivo à passagem dos 20 anos da existência da Fundação. Portanto, e a semana que vem, nós teremos a inauguração do laboratório a quem me referia a propor, em Campina Grande. Teremos também, finalizando a programação, o lançamento da galeria, a apresentação da galeria dos primeiros instituidores, foram os 50 primeiros instituidores, conforme Filipe anunciou o seu prévio, nós teremos 50 instituidores que foram excluídos entre servidores ativos, parece que inativos também, ativos, inativos, né? Então, aqueles primeiros que criaram a operação, nós teremos o lançamento dessa galeria. Então, o formato aqui, gente, é diferenciado. Essa será a nossa reunião instalada no Conselho Superior. Então, nós teremos dois momentos. Nós seguiremos, inicialmente, a reunião do Conselho Superior, excepcionalmente, por se tratar de um processo especial, nós não teremos a relatoria de processos, mas toda a nossa coordenação será pertinente a esse fato, a essa celebração, a essa homenagem à formação. Então, nós seguiremos a sequência do Filipe, considerando a reunião do Conselho Superior, e, em determinado momento, após a homenagem que será feita, nós finalizaremos o primeiro segmento, que é exatamente a reunião do Conselho, e iniciaremos o segundo momento, que será a reunião do Conselho Curador, que terá apenas um ponto de pauta, que será a submissão, a apresentação, por parte do superintendente, e submissão, a apreciação dos conselheiros, do Conselho Curador, do relatório de gestão na afetação. Então, apenas esse ponto de pauta. Então, vai ser muito rápido. Eu agradeço a minha presença de todos vocês, e peço que nós permaneçamos todos nesse ambiente até o final. nós vamos primar, exatamente, pela objetividade, para que nós tenhamos um evento o mais pragmático possível, e que façamos essa junção em nós, na nossa fundação. O que é, Felipe? Então, nesse momento, nós temos a apresentação de experiências exitosas, frutos de convênios entre o campus João Pessoa e o campus Campina Grande, com a Funetec. Para tanto, gostaríamos de convidar, para fazer uso da palavra, o diretor do campus João Pessoa, Neilo César dos Santos. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. Agora é sem medo. Primeiro, nós gostaríamos de cumprimentar a mesa, de pessoas que gostariam de cumprimentar a todos vocês, que se fazem presentes, conselheiros, conselheiras, o Conselho Superior, e, de fato, dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui, e, ao mesmo tempo, agradecer pelo convite de participar do professor Ricardo, do professor Ricardo, do professor Ricardo, desse momento importante para a nossa instituição. Eu, particularmente, não preparei nenhuma apresentação específica, mas, desta feita, a gente se coloca na perspectiva de poder, realmente, dialogar e demonstrar o quão importante é essas parcerias que vêm sendo realizadas. Sabemos que o momento não é fácil, o momento, principalmente, que diz respeito às questões aos secretários e financeiros, e, consequentemente, essas parcerias, elas são muito bem-vindas, parcerias que, de fato, possibilitam que nós, enquanto uma instituição que prima pela formação profissional, pela formação cidadã, a gente possa executar as nossas atividades da melhor forma do ser. Especificamente, o professor Ricardo, a experiência que nós temos tido no âmbito do Campo João Pessoa, o professor desse grande grande projeto, projeto de parceria entre a FIH SON, FIH Indústrias Eletrônicas, lembrando que essa parceria é fruto de um contato de experiências exitosas já na Universidade Federal do Campo da Grande, e que essa parceria, ela se coloca bastante frutífera, nesse sentido, e, consequentemente, a gente traz para o Instituto Federal, essa parceria FIH, SON, FUNETEC e FPB, a possibilidade de realmente, de fato, nós avançarmos na questão da formação profissional dos nossos estudantes. esse projeto, ele nasce com esse objetivo, um projeto basicamente de capacitação de recursos humanos, um projeto de excelência na área de microeletrônica, e aí, como todos sabem, nós temos uma expertise, uma pessoa, mas nós não somos aqui uma pessoa, mas no nosso estímulo, e, consequentemente, essa expertise possibilita a vida, o aporte financeiro, inclusive, do financiamento de parcerias de iniciativa privada para que a gente possa estar contemplando essas áreas. Então, consequentemente, nesse início, nós setemos um espaço que esteve atuando, professoriamente, para que nós pudéssemos alocar esse recurso, garantir esse recurso, e, assim que fizemos aqui, nós agradecemos a todos que fazem o Campo João Pessoa nesse sentido e o entendimento de nós estarmos sempre disponibilizando espaço para que esses projetos aconteçam e que não está sendo fácil no âmbito do Campo João Pessoa pela sua necessidade de alocação de espaço. Então, a gente agradece a alguém, a cliente, a toda a equipe da administração, a gente agradece ao professor Washington, nosso diretor de ensino, a quem também, vamos dizer assim, comprou essa briga, comprou essa belíssima iniciativa, e, consequentemente, a gente conseguiu dar andamento. Dando tratamento a este projeto, nós iniciamos uma conversa para que a gente possa, de fato, construir um espaço. O espaço que foi construído, o espaço do laboratório, um espaço com um ambiente totalmente adequado a esta situação, a esse projeto específico e a outros projetos de parcerias, utilizando-se da lei da informática, como aqui já foi dito, para que a gente possa, claramente, fazer com que esse aporte financeiro esteja sempre presente e que a gente possa, de fato, qualificar a nossa formação de uma maneira geral. esse projeto, ele objetiva a formação de, inicialmente, 15 estudantes, na área de microeletrônica, engenharia elétrica, mas, ao final, mais 15. Então, são 30 estudantes que estarão sendo formados. Como eu disse, é um projeto que traz hoje, traz na sua essência a formação profissional e com a possibilidade de participação de quatro pesquisadores atuando dentro dessa expectativa de formação. Então, a gente fica muito feliz. Nós ficamos, realmente, assim, de forma motivada para que a gente possa, a partir daí, estar tomando a iniciativa em busca de novos projetos, de novas parcerias, para que a gente possa, de fato, estar qualificando. Então, uma experiência bastante científica. Teremos a inauguração amanhã do espaço, onde vocês, né, gostaríamos aí, com sua permissão, convidar todos para que estejam com essa solidariedade de inauguração desse espaço, para que a gente possa ver como ficou esse espaço, qualificadamente o ambiente, agradavelmente o ambiente, que propiciará essa possibilidade de formação dos nossos estudantes. Então, estão todos convidados também a estar presentes nesse espaço, né, nesse espaço, no laboratório com vários espaços, computadores, enfim, onde os estudantes poderão estar, sendo capacitados, né, para que eles possam desenvolver seus projetos, da maior e maior integridade. Assim, a gente espera que essa parceria continue, e que a gente possa crescer longe, de fato, compreendendo a importância de parcerias e projetos comuns. muito obrigado pelo espaço, gostaria de fato de agradecer, e parabenizar a Fundação, nesses 20 anos, todos que fazem essa Fundação, e fazer um chamamento a nós, gestores, a gente com uma experiência na semana passada, no que diz respeito a essa possibilidade de dar, e nós nos profissionalizarmos para que nós possamos ir em busca desses projetos, dessas parcerias que são uma importância para o futuro da nossa instituição. Então, parabéns à Fundação, parabéns a vocês que fazem na Fundação, e parabéns a nós que estamos aqui, no Instituto, sempre em busca, né, de possibilidades. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aplausos Neste momento nós convidamos, para dar seguimento nas apresentações, o diretor do Campos Campina Grande, José Albino Nunes. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Ressalvam nossos assistentes. O Conselho da Fundação, Sice Cienta, intitulado, o Siansele, Os demais conselheiros, a todos aqui presentes, professores, técnicos, professores da instituição Ficam convidados para fazer um relato aqui, então, da experiência desse posto que nós tivemos lá no Conselho de Regra de Confiração Mas antes, professor Marcelo, eu queria colocar uma questão na população, que eu acho que é importante Que é o fato da fundação que já existia há 20 anos, que a gente não teve nem o fato de que possa desabomar a conduta dos nossos gestores Que movimenta a imagem dessa fundação Eu digo isso porque, por isso no caso, a gente tem escutado notícias por aí fora de problemas com as fundações E é que a gente tem orgulho de dizer que a fundação da nossa FUNETEC, que o nosso que faz parte também do Conselho Fiscal Dizer que é que a gente não teve nenhum problema que pudesse desabomar essa cultura rética dos nossos gestores Há uns 50 anos e, nesse momento, a gente teve um momento muito bom do Conselho Fiscal A gente tem que manter essa cultura rética e essa tradição Graças a Deus que o meu instituto tem se destacado nesse meio da data, transparência O instituto é uma instituição que eu e o meu orgulho de trabalhar Até na Fundação de Apoio, que também é essa linha que pede nessa cultura correta, a gente também se orgulho disso E, eu queria fazer esse relato inicial, porque achei importante que, dentro de que você veio fora, falo os estados e as fundações tiveram fechadas Além de fechar, já foram conviveram a carreira dos sujeitos dos candidatos, dos institutos E as pessoas até demitidas de serviço, quando tem situações E aqui a gente não vê isso, graças a Deus, as unidades étnicas A gente vai com a fundação e dizer, professores, que a fundação tem conosco, por exemplo, uma parceria citosa, de fato A gente tem um laboratório com seis espaços de pesquisa e inovação tecnológica Que foi fruto de uma parceria com a Sony do Brasil, que a gente já falou aqui em Inventares, com a lei da informática Mas esse espaço, um espaço realmente, se eu posso dizer, adequado para receber qualquer outra parceria que possa surgir É, na verdade, um portfólio que a gente possa vender aqui para frente os nossos produtos A fundação está de parabéns porque tem um espaço digno, realmente um espaço digno, um espaço digno, adequado mesmo Porque qualquer empresa desse país, como a Sony fez, qualquer outra, que chegar por lá, vai se sentir contemplada e fazer essa configuração Porque, realmente, tanto espaço digno e professor quanto campionando, a gente tem, como dizer assim, umas instalações bastante adequadas E, no campo não é grande, a gente tem lá o laboratório de capacitação, principalmente para inovação Inicialmente, a gente tem 30 estudantes num projeto Esse projeto inicial vem com a Sony, mas nós já temos aí, engatilhado um novo, que é um novo, uma série, uma Hauer Que é uma empresa chinesa, que é bastante conhecida, eu lembro de ter um equipamento que ela nem sabia E, enfim, essa empresa investe bastante na tecnologia e já está firmando a maior parceria com o campus Com a Fundação e os professores do campus, né, com esse novo projeto E eu estou vendo com a sensação que a tendência agora é só aumentar Aquele portfólio ali, ele chamou a atenção, viu todo mundo e as empresas estão caindo em investir E, graças a Deus, eu tenho como citar, mas abraçando também essa aula, dá apoio Claro que o protagonismo todo tem bastante apoio, né, as pessoas que abraçaram Mas a gente também deu esse apoio para poder reprisar, porque eu achei interessante A gente também queria participar disso, até porque a gente vive em uma região que se pratica muito isso, na OECG A OECG, ela tem esse tipo de investimento, então agora eu vou chamar de FICUS, que é o André, que é o OECG Que é o FICUS, exatamente para esse tipo de pesquisa Então, o nosso primeiro grano também está envelhecendo, né, começando com a missão aí Da inovação de Ectônio, por causa de Deus, e com essa parceria exitosa, com certeza é muito exitosa A gente está feliz por ter feito, com a nossa primeira fundação, da qual faz parte, com o Conselheiro também É por isso que eu chamo de Nossa e de Zero E acredito que, que ela consiga, praticamente, continuar, né, com a nossa postura ética A gente sempre suiou pela instituição, né, no meio do tempo da crise que a gente tem no país A gente tem eles nesse momento aqui, em cima de lá, com a honestidade Quero encerrar que, quer dizer, fica um barco, está participando com os senhores E, quero paralisar a todos essa iniciativa Para vocês todos que recebem dúvida na fundação, quase 20 anos também E já conheço por muito tempo, sei lá, com os três diferentes O Marcelo chegou, deu uma cara nova A gente está vendo aí que está, está enxurando, está nos despertos Para ter realizado essa manutenção, né, então Essa é a mesma nova forma, comoreib morيرة Acho que foi uma criatura e ainda não se familiarmente Enfim, quero agradecer o mundo para o Néstico Serve Sempre disponível e colaborar na INSUS Em qualquer espaço que estiver, para que euros Digo, nossa instituição, das nossasيمas Todas as e fez mais uma nova palestra da nossa sociedade. Muito obrigado. Neste momento, nós obriremos uma retrospectiva histórica sobre a fundação da cultura. Então, para a salvação deste momento de terceira horagem, nós queremos convidar o arquivo da economia FBB, o professor Ignacio Lopes, para fazer a sua palavra. Obrigado Felipe. Gente, eu quero aqui... Novamente, fazer uma salvação aos nossos, especialmente aos nossos pro-leitores. Por que isso é esse momento? Deixe-me fazer essa salvação aos pro-leitores da sua companhia. Porque os pro-leitores, eles tiveram conosco um trabalho muito forte, muito dedicado, para focar no apoio à fundação. E também são representantes, são conselheiros do Conselho Curiador. A nossa... A nossa satisfação de Deus. A nossa equipe, os nossos pro-leitores, eles são extremamente dedicados. E tem engrandecido a nossa administração. da professora Vilana de Monteiros, de extensão. Professor Francisco da Carabuso, de Pesquisa e Inovação com as Antuação. Professor Bruno Macero, da Praia e em Próximo. O Sr. Meio Roberto não pôde comparecer, está adoecida, e o Sr. Adoecente também teve alguns comissos urgentes. Fica a minha declaração e muita satisfação com a atuação dos nossos corredores. Minha gente, eu quero aqui, neste momento, que é histórico, isso é uma homenagem singela, mas é um momento histórico. Então, quero aqui fazer uma referência aos superintendentes que passaram, cujo trabalho consorciado acabou por dar materialidade a esse engordo, essa musculatura que a filação tem. Nós tivemos o Sr. Guilherme Marconi, na minha homenagem à Guilherme, que foi superintendente de 1998 a 2002, e seguindo o Sr. Joabson Nogueira, que foi superintendente por um curto período, mas foi superintendente de julho a setembro de 2002. Ivanilda, Ivanilda Matias, foi superintendente da fundação de outubro de 2002 a novembro de 2003. Quem tem um pouquinho mais de tempo no Instituto de Júlio de Escola Técnica conhece bem esses personagens. Silvinha, Silvia Maria Maia, como é que nós conhecemos bem, o Sr. Jair, o André, o Sr. Almeida, nós conhecemos o Sr. Silvio. Silvia Maris Maia foi superintendente de dezembro de 2003 a agosto de 2004. Rosalva Maria Ferreira foi superintendente de 2004 a julho de 2006. Maria Cleide Neto, nossa querida Cleide, que é diretora de administração de campus, João Bessouro, foi superintendente por um período, inclusive, até relatamente longo, de julho de 2006 a julho de 2009. Foram dois anos que foi superintendente, os que não haviam uma excelente gestão. E nós tivemos o Valdeci Ramos, que foi superintendente no período de julho de 2009 a agosto de 2014. Valdeci Vassouro, sim, na frente da superintendência. E o Dr. Lancelo Castilho, assumiu em agosto de 2014, está conosco. Até hoje, permanecerá, certamente, por um bom tempo. Então, eu quero aqui prestar a gente, inicialmente, a minha homenagem a todos esses superintendentes que se dedicaram e se esmeraram para que a instituição, a entidade, tivesse essa sua bonita história nesses 20 anos. Então, eu peço a todos vocês uma salva de palmas. Então, Cleide, você que está presente na condição de ex-superintendente, que, repito, fez uma exitosa gestão, é no seu nome, Cleide, que, personificando em você todos esses ex-superintendentes, nós fazemos essa justa homenagem a todos eles. Certo? Todos vocês. Gente, quando nós assumimos a fundação, ela estava realmente em uma situação delicada, do ponto de vista financeiro. Mas, quando assumimos, nós tivemos o compromisso de, eu dizia a todos os nossos gestores, olha, eu não fui eleito para falar mal de ninguém. Eu sou reitor e compreendo que o reitor é uma figura que tem que guardar consigo a impessoalidade. E nós precisamos trabalhar com o que a comunidade deseja ou trabalha. O que foi que nós fizemos? Encontramos a fundação, realmente, com a sua saúde financeira muito comprometida. E olhem, e olhem que eu costumo brincar, dizendo o seguinte, quando eu tomei posse como reitor, parecia até que eu estava assinando, decretando o início da crise. Porque foi crise para todos os nossos, desde quando eu assumi para cá. Mas sempre eu me reuni com mim aqui e disse, olha, nós não temos o direito de viver lamentando, não lastimando as dificuldades, mas tivemos que trabalhar, para trabalhar muito forte. Então, primeiro, não importa. Eu acho que cada gestão faz o que pode com as condições que tem no contexto que está em cima. e recomendei a todos os meus proletores, a todos os meus diretores, para que se exibissem das preparações e críticas ao passado. O passado tem que ser considerado na sua grandeza. O Instituto tem que considerar a sua história gloriosa e apontar os caminhos para o futuro. Eu quero que, no futuro, os nossos sucessores, os nossos suscetanos, eles tenham a compreensão também, a mesma compreensão em relação à nossa administração. Nós aperemos de cometer as nossas falhas. Acredito que nós já as tenhamos cometido. Isso faz parte da fragilidade humana, da vulnerabilidade humana, mas nós nos esforçamos para fazer o melhor. em relação à fundação, havia uma situação difícil. Quando eu convoquei, fiz o convite ao luto do Anselmo Castilho, ele me disse o seguinte. Eu sou do caso. Eu quero que o senhor me conceda um prazo de 45 dias para que eu analise, faça um procedimento analítico muito metódico, muito criterioso. Só após esse período é que eu vou anunciar para o senhor a minha decisão, se aceitarei ou não. Esse prazo, quando receia o prazo, enquanto o prazo caminhava, eu rezava, para que ele aceitasse o pedido. E o tempo caminhou, as nossas rezas, felizmente, foram aceitas. E o luto do Anselmo me disse o seguinte. Olha, reitor, a situação é, de fato, muito difícil, muito delicada. Eu diria bem que é grave, mas eu acredito na viabilidade da fundação. E eu aceito o convite. Mas quero dizer ao senhor, inclusive, que eu comprei uma pequena briga dentro de casa, da minha mulher. Aceitou o desafio. Me perguntou inicialmente, antes de aceitar o desafio, quero que o senhor me diga quais são as condições de trabalho que eu terei. E aí eu me interpelei e disse, que o senhor se refere à autonomia, eu quero lhe dizer categoricamente, o senhor terá plena autonomia e jamais o reitor fará indicações de pessoas para ocupar o emprego de uma fundação, emprego de parentes, de servidores, como que seja, eu quero que o senhor siga o que preconiza o estatuto da entidade, eu quero que o senhor resgate e busque o saneamento financeiro e o reequilíbrio econômico da fundação. Eu quero que a fundação esteja honrada nesses seus 17 anos, havia 17 anos, transcurridos, e que o senhor terá autonomia da administração para formar a sua equipe, tomar as medidas que se fizerem necessárias, objetivando o reequilíbrio financeiro, o resgate da fundação. Houve a aceitação do nosso superintendente, e aí, gente, nós tivemos uma série de medidas. E aí nós assumimos a mesma postura que nós temos assumido enquanto reitor. E vocês sabem que, do ponto de vista regimental e estatutário, o reitor, ele é o presidente da fundação. Presidente, em seguida você tem um superintendente dentro da estrutura, da hierarquia. A partir daí, gente, qual foi a mesma postura que nós assumimos? Então, vamos olhar para o passado. Vamos olhar para o passado apenas com o reconhecimento, com o reconhecimento a todas essas personalidades que se dedicaram a fazer com que a fundação crescesse, cada um ao seu estilo. E aí começaram, ou começou, um conjunto de medidas de austeridade, um conjunto de medidas fortes. Para que vocês tenham ideia, nós temos postos e venda em algumas unidades, eu vou aqui dar um exemplo para vocês, um pincuí, por exemplo, que arrecadava durante o mês cerca de 800 reais, e a despesa do mês era de 4.500. Imagina um posto de trabalho sobreviver, um posto de vendas sobreviver dessa forma. Um posto que arrecadava cerca de 800 reais mensalmente e tinha despesas fixas de 4.500 a 100 mil. Nós encontramos um endividamento com a cooperativa de empréstimos contraídos superando a ordem de 200 mil reais. Nós encontramos dívidas cabalistas de parcelas, a perder de vista a sua quantidade, cada parcela está a mais de 30 mil reais. Nós encontramos a entidade instalada, instalada em uma sede, pagando um aluguel de quase 30 mil reais, cerca de 28 mil reais. Nós encontramos um quadro de 30 outros funcionários, alguns dos quais com salários em atraso. encontramos dívidas trabalhistas, encargos sociais, cobranças as mais diversas. Ah, eu posso garantir aos senhores e as senhoras que a fundação estava muito próxima de um processo falimental, de um processo de insolvência. e quero dizer a vocês que, quando eu assumi a reitoria, duas coisas me preocuparam, tudo me preocupou, mas duas coisas se destacaram na preocupação me tirando algumas noites de sombra. A primeira foram as obras, e a segunda foi a fundação. E aí, eu pedi ao superintendente que me apresentasse um relatório circunstanciado, apontando todas essas, toda essa descrição. e aí começaram as medidas. Gente, as medidas foram marcas focadas na austeridade, na busca do equilíbrio financeiro. Algumas das medidas, desativação de impostos de venda, algumas unidades nossas, infelizmente, tiveram fechamento momentâneo, circunstancial de alguns postos de venda, que estavam, como eu mencionei, muito rapidamente nesse caso, insolventes, deficitários, absolutamente inviáveis. Fechamento dos postos, e aí começamos a fazer um processo de negociação com os trabalhadores, tivemos que fazer um instrumento do quadro pessoal muito forte, nós tivemos uma redução de 30 e poucos retos, hoje nós temos 18 funcionários, tivemos mais de uma dezena de trabalhadores com quem nós fizemos uma negociação, uma negociação para evitar os litígios da justiça, uma negociação respeitando os direitos de cada um desses trabalhadores, fizemos uma reestruturação de carreira, superintendente identificou algumas desprevâncias, e fez um instrumento na carreira dos servidores, as gratificações foram ressignificadas, tivemos uma planilha de forma transparente, compartilhada pela superintendência com todos os trabalhadores, e aí, gente, tenho que destacar para vocês, um elemento muito louvável no método de trabalho da superintendência, uma transparência com o que dialogou, estão aqui os funcionários que podem testemunhar isso, que podem testemunhar, Luciano, Luciano, Alexandre, todos vocês, para testar, que o deixou extremamente feliz, e o superintendente me deixava sempre a par o andamento dessas negociações. Houve um respeito aos direitos de todos os trabalhadores, mas, infelizmente, nós tínhamos que fazer um estimulamento, uma refração no quadro pessoal que foram vendidas a marcas que tinham que ser tratadas para tentar viabilizar o funcionamento da fundação. Fizemos a mudança do prédio, quem acompanhou sabe que, inicialmente, a fundação funcionou por trás daquele supermercado extra, na época, era R$ 28.000, depois se mudou para evitar as pessoas, pertinho ali do outro supermercado, vizinho da Casa Depó, ali funcionou com R$ 22.000,00 por mês. Hoje, a fundação para, anotem aí vocês, R$ 6.500,00 num aluguel num prédio muito que oferece dignidade, os servidores podem afirmar isso. Nas inediações da Itaz Pessoa, o cruzamento da Itaz Pessoa, de que rua é aquela? Miauí, a parte dos Estados. Então, quem conhece um dos nossos pro-reitores e diretores já estiveram lá presentes em missões de trabalho, sabem que são acomodações dignas. então no Arubel nós passamos de 28 mil reais para 6 mil e vinhos então nós tivemos fizemos uma negociação está aqui o nosso gestor meu querido irmão faz um trabalho magnífico magnífico sem nenhum trocadilho fizemos uma negociação com eles e toda a dívida hoje nós temos um resíduo muito pequeno dos mais de 200 mil reais endividamento hoje nós reduzimos depois de várias medidas um esforço imenso hoje nós temos um resíduo muito pequeno menos de 10 mil reais menos de 10 mil e quando nós assumimos era 270 mil reais pelo menos 258 mil 258 mil ano multiplico por 2 aí você já tem meio milhão aí fora fora o segundo semestre só em Arubel a economia foi mais de meio milhão de reais a dívida com a cooperativa foi reduzida de quase 300 mil para menos de 10 mil houve a desativação dos postos que trabalham houve a renegociação com a justiça do trabalho porque nós tínhamos indexados por determinação judicial isso isso gente os judicializações nós assumimos as ações judicializadas mas não tínhamos que cumprir nós desenvolvemos todas as negociações trabalhistas com rampos do pagamento dos encargos com o INSS com FGTS de secretadores de encargos atrasados de modo que nós vivemos imagine vocês no ano de 2000 em 2015 quando sobreveio a crise nós tínhamos dois fatores que potencializavam as nossas angústias primeiro esse quadro todo segundo a crise conjuntural porque a fundação ela vive da captação de recursos ou em mundos de parcerias a fundação ela é prevista numa lei federal uma lei dação federal o senhor ouvir o que sabe a sua visão do futuro quando nós éramos escola técnica federal fundou a fundação que transformou na verdade a caixa escolar clínicos e trabalham com o técnico da caixa escolar no FGV e aí o pessoal vem com a sua visão no futuro transferiu a fundação que foi a transformação da caixa escolar então a fundação gente ela sobrevive de que? busca ela tem o seu papel é prestar apoio nas áreas do ensino pesquisa extensão inovação ao instituto federal eu nem preciso dizer pra vocês porque vocês devem saber disso existem fundações infelizmente foram discredenciadas algumas foram fechadas e o ano de 2015 e 2016 foram anos dificílimos vocês já sabem então nós tivemos esses dois fatores a crise a escassez de negócios né e esse quadro todo mas felizmente a fundação pôde fazer essa travessia minha gente ela pôde fazer essa travessia hoje nós temos um quadro eu diria pra vocês o seguinte nós temos muito a avançar ainda mas nós temos um quadro extremamente positivo e vou colocar pra vocês algum deles essas duas experiências exitosas que os professores Neilo César e o engenheiro Albino Nunes essas duas experiências que eles relataram são ilustrações dessa superação que a fundação teve só numa parceria num projeto a fundação captou quatro milhões reais adivindos da lei de informática a lei de informática ela permite que empresários investam em tecnologias em pesquisas nas universidades públicas e nos institutos federais e o que é que eles recebem em troca em serviço fiscal isenção tributária então eles investem então através dessa dessa lei nós captamos só em um projeto quatro milhões de reais e aí o investimento foi feito nos dois maiores campi nosso nosso João Pessoa e Campina Grande por que não nos outros Cajazeira Souza Picuí porque foi uma exigência do Instituto Venturos que formatou o projeto e a minha exigência de que o investimento tenha que ser nas duas maiores cidades nos dois maiores núcleos inclusive o doutor Anselmo vai detalhar melhor a pessoa se passei a separar para a gente um pouquinho essa noção do esforço que tem que ser feito a UFCG tem investimentos de mais de vinte milhões vinte bilhões de reais só nessa lei informática e agora nós conseguimos a primeira ação captando quatro milhões e esses projetos eles apontam já capacitação de professores pesquisa de professores envolvimento com os nossos estudantes que recebem bolsas com recursos do ano dos projetos e o melhor é o investimento do gente investimento está aí com uma pessoa que não está na hora é um grande equipamento é um grande equipamento campinho do mesmo jeito se visitando as instalações para se ver com uma pessoa e num momento de crise como esse vocês sabem que isso é muito difícil então nós tivemos essa experiência muito positiva e temos outras tantos que eu vou deixar para o doutor Marcel que ela dá que eu vou deixar precisar para vocês em seguida e ele vai detalhar melhor para vocês mas nós temos aí eu faço uma eu me dirijo especialmente aos nossos gestores todos os nossos diretores das unidades busquem a fundação de terreno e fértil nós temos muitas possibilidades de definição de parcerias para captar recursos para investir em pesquisa para investir em extensão investir em ensino nós temos nós precisamos conhecer a fundação e dimensionar o seu grau de impacto positivo na implementação das nossas políticas públicas eu repito para vocês quem não conhece e aí eu tenho que colocar infelizmente a minha enigma que foi criada ao longo dos anos com todas as fundações brasileiras as fundações acabaram sendo estereotipadas porque havia alguém cadê alguém parabéns alguém ele foi tomado olha o albino disse muito bem o albino falou muito bem algumas fundações acabaram sendo estigmatizadas todas colocadas numa mesma vaga no determinado período e aí era muito comum alguém dizer usar aquela expressão custo de campo semântico e era muito complicado caixa preta tem caixa preta aqui tem caixa preta lá então a gente procurou dissipar esse estereotipo através do trabalho que sou eu e eu e aí eu peço aos diretores eu estou vendo aqui Lucrezia lá de Cajazeiras estou vendo alguns exemplos Cristiano de Guarabira de Valmir de Esperança e aí Cássio na vida de princesa eu menciono Caetano todos vocês de Catoreia eu sinto os diretores para dizer gente Sabinete Santa Rita que vem aqui trabalhando agora você tem que dizer todo mundo agora não agora não 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 tem mais alguém de orar tem um cabelo um frio ela cabe no fogo e lá vai minha gente se sintam todos mencionados viu foi mal aqui porque não entendi muita gente muito filho a gente então tem 14 mas eu peço aos diretores busquem gente busquem o do 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 tem muita coisa que eu posso conseguir agora deixa eu só dar uma informação final eu acabo me estendendo muito mas só para que vocês tenham ideia gente a fundação ela ganha um recredenciamento ela se recredecia a cada dois anos certo gente presta atenção a fundação ela se recredecia a cada dois anos mas para ter esse credenciamento ela tem que estar positivada em todas as suas certidões tem que provar que não tem inadimplência com órgãos há uma exigência extremamente rigorosa que é prescrita na legislação federal então nossa fundação graças a Deus e a vocês podem ter certeza que nós tivemos muitas retribuições para garantir o credenciamento da fundação não é só o funcionamento físico é preciso ter a sua legalidade precisa estar credenciada para captar recursos públicos junto ao governo estadual junto aos governos municipais junto aos órgãos de fomento junto às esferas federais se não tivesse credenciamento e como é que como é que consegue credenciamento estando adimplente estando em dia com todas as suas obrigações esse esse é o grande drama de todos nós colocar a fundação apta credenciada legalizada e isso gente nós temos conseguido e eu quero dizer para vocês conseguindo muita dificuldade mas olha não tem nenhum mérito do reitor não tem nenhum mérito do reitor não está reinventando a roda nem está fazendo favor a ninguém a obrigação de todo gestor minha gente é preservar o patrimônio público esse patrimônio de todos os paraíbanos esse patrimônio chamado fundação de apoio ao Instituto Federal da Bahia do FUNETEC é um patrimônio inalienável de todos nós daqueles primeiros instituidores que se predispuseram a conceder o DNA daquela fundação que estava nascendo até hoje nesses 20 anos e eu mencionando todos os sobreviventes eu quero dizer para vocês não quero fazer julgamentos de quem quer que seja eu quero apenas colocar que é a obrigação para todo gestor público da vida da sobrevivência dignidade de funcionamento da fundação porque ela é um grande patrimônio de todos nós e eu quero aproveitar nesse instante daqui a pouco para não fazer uma homenagem é uma homenagem muito singela mas o que fica materializado é cuidado para o resto da vida é na singeleza e na simplicidade das homenagens que fica o vigor e fica a sinceridade do reconhecimento então Marcelo eu quero dizer para você que você foi tem sido o grande comandante dessa recuperação da da Fletech o grande comandante homem destemido eu peço que eu peço que vários amigos que colocaram a coragem no espírito público a determinação desse homem que chegou você sabe que as personalidades públicas encontrariam amores e olhos eu fui muito criticado no começo porque trouxe alguém entre aspas de fora da instituição eu sabia e até relevei essas considerações mas eu queria que o trabalho os resultados do trabalho lá fossem mais eloquentes do que os pré-juntamentos e do que os pré-conselhos as provas são eloquentes desse trabalho então o Instituto Federal da Paralímpia está prestando uma homenagem à fundação e eu quero dizer para vocês com todo o vigor com toda a satisfação nós prestamos uma homenagem a esse homem a esse superintendente que teve a coragem a determinação de trazer a fundação para o lugar que ela merece eu fiz uma jura comigo mesmo eu pedi a Deus que me desse forças para não deixar a fundação fechada e nós para isso nós tivemos a coragem e a determinação desse homem para que eu peço efusivamente com a salvação é assim fazemos e eu peço a todos nós e a partir de agora nós teremos uma visibilização da fundação eu quero aí eu queria os nossos conselheiros do conselho superior os nossos estudantes professores técnicos representantes todos os nossos conselheiros nós queremos que a fundação esteja sempre com vocês esse é um dos momentos de transparência e nós queremos criar novos mecanismos para fazer com que a fundação seja empoderada por vocês eu não quero tanto nenhum de nós quer esconder a fundação como se fosse um patinho feio nós queremos escancará-la nós queremos explicitá-la porque ela é o patrimônio de todos então é com essa lógica que eu quero dizer para vocês com muita satisfação esses 20 anos estão sendo fechadados nós chegamos outros todos os anos pela frente viva a nossa fronteira nesse momento nós ouviremos uma retrospectiva histórica sobre a fundação de apoio ao IFBB tratando o seu papel no apoio das atividades do Instituto Federal da Paraíba será apresentado pelo superintendente da FUNETEC doutor Anselmo Guedes Castillo bom dia a todos e a todas eu vou dar o professor de Cássio essa louca é a loucura dele deixa qualquer um emocionado e o emotivo aí fica com a churrasa mas pessoal saudar aqui o formamento do professor de Cássio dizer do professor de Cássio que lá naquele dia 4 de setembro de 2014 começou a se alterar algumas coincidências eu fui primeiro que seme a telefonema do professor de Cássio venho para uma reunião aqui na redoria onde estão presentes o professor Hermes Moreno e o professor Aveso Arruda junto com o professor de Cássio naquele momento que aqui me dirigi eu já sabia que o convite iria ser feito porque o professor Aveso Arruda põe o telefonema do professor de Cássio convidando para a conversa me contou certo eu acho que ele não queria que eu tivesse uma surpresa do senhor de Cássio então eu vim sabendo mas não sabia o tamanho do desafio e aí ressalva que um trabalho excepcional ao início que foi feito pelo professor Hermes Moreno designado pelo professor de Cássio ele constituiu um mini relatório para entregar a quem ia subir em uma semana do dia 26 de agosto ao dia 4 de setembro e aí começam as coincidências professor Hermes 4 de setembro 4 dias antes do meu aniversário e 4 dias antes do aniversário de professor Hermes saímos da 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 eu achei que só ia só e somente só ser apresentado tá quando lá estou recebo um telefonema tá que tinha que voltar para receber a minha nomeação a minha resolução nomeação do professor de Cássio e olha o Isa que eu havia pedido 45 dias como é que aqui mesmo disse né mas o senhor sabe né então daquele momento em diante é são eu eu fiquei chamando é o ser ao cúmulo né tinha confiança porque eu não tinha relação nenhuma relação é com o professor de Cássio tá certo a confiança a cumplicidade e o meu compromisso a partir daquele momento ou seja eu pedi 45 dias mas ia sair dali sabendo que minha resposta tinha que ser sim tá certo porque a nomeação estava feita tá então então isso pra mim foi a superação eu que tinha saído com a gestão da em Lula da gestão de uma empresa de empresa urbana e todo mundo sabe o que é o que isa passa tudo lá e sabe o que é isso é o terimento do dia todo tá a gente é detectado preocupado e essa e a gestão a gente quer tranquilidade então quando eu chego em casa e digo a minha esposa que vou tá certo assumir a gestão da funda e que segundo o professor reitor presidente da fundação é diz que estava complicado ela disse você é louco isso é sacana depois que você vai dar uma outra confusão não mas pra mim foi é uma satisfação imensa primeiro recebe essa confiança de alguém que não me conhecia pessoalmente mas que buscou informações e fez o convívio tá certo então eu agradeço imensamente o professor de casa isso certo pra qualquer único público isso é algo imponente e satisfatório então pra mim é uma satisfação estar servindo mas pessoal antes de entrar aqui nos fragmentos me veio também outra responsabilidade a minha quando lá não me enter desse relato que o professor de casa fez aqui pra vocês tinha tem um projeto que até hoje a gente executa que começou lá em dois mil antes da gestão do professor de casa da nossa gestão africanação de pede que é com a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba que tem como gestora do projeto lá na Secretaria a professora Ana Paula que é da casa e ela me disse uma coisa projeto muito sacrificado que muita dificuldade a Fundetec atrasando causando problemas ao projeto e a execução do projeto e ela me disse uma coisa Anselmo eu em Santana o professor de Cássio resolveu não desistir da Fundetec com outros gestores Brasil afora desistiram das suas fundações ora imagina isso a responsabilidade o professor de Cássio resolveu não desistir então eu estava incompromissado tá certo pra tentar salvar mesmo a Fundetec então isso foi pra mim um roteiro tá certo de vida daquele momento e pessoal ainda é um destaque excepcional do mesmo jeito que eu recebi a confiança do professor de Cássio recebi a confiança de todos os colaboradores da Fundação de todos os servidores tá que lá estavam parece que foi aquele amor a primeira vez da professora Mônica a empatia certo teve confiança tá teve um problema eu sou caramente chato quem convive comigo sabe dessas questões de compromisso e aí eles vão dizer talvez quando eu sair quando sair da reunião sabediano talvez o as críticas eram maiores do que ele ficava né ainda bem que esse carro foi pra fora ainda bem que esse conjunto aí tá uma vez ele foi tocando nessa relação de cidad de confiança eu sabendo que tinha um compromisso com o professor de cárcio e com a FUNETEC e com o IFBB que ele sabendo que tinha um compromisso com a FUNETEC e com os respectivos empregos tá certo então a gente tinha que sair que tivemos atrás de salário às vezes dois meses de receber tá mas negociado tá etc ainda bem que hoje estamos rigorosamente em dia tá pagamos todo mundo em dia tá diminuímos o quadro primeiro que diminuí o professor de cárcio relatou aqui mas tiveram várias outras questões que foram iniciativas deles próprias a gente tem um exemplo do professor de cárcio de um motorista que chegou pra mim que era contratado como motorista quando nós vendemos o carro da fundação pra pagar a dívida que era uma caminhonete cabida e dupla em santo tá certo quando nós vendemos pra pagar a dívida o motorista chegou e disse doutor Marcelo não tem mais sentido eu estar aqui faça a diminuição tá outro chegado e pediu a mesma coisa que nós fizemos consensualmente dando todos os direitos a esse trabalhador nesse nosso período que completará em setembro três anos não tivemos uma reclamação trabalhista mas pagamos trezentos mil reais de reclamação trabalhista com o compromisso de pagar trinta mil durante dez meses assim que lá estamos ainda devendo mais uns duzentos truzentos e oitenta mil reais três reclamações trabalhistas ainda que não foram para o núcleo de consigação então é algo assim absurdo que nós estamos tá certo mas estamos esperando esteve todas as certidões hoje em dia mas todo mês de junho é um sacrifício porque a certidão é tirada de seis e seis vezes dezembro e junho é um namorado porque porque damos primeiro a base a negociação com os nossos fornecedores que é quem nos dá a força motriz para nós aparecermos para a partir daí negociarmos com o governo estamos pagando no limite o governo para termos as certidões mas a partir do mês dezembro de dois mil e dezessete nós não vamos estar devendo a nenhum fornecedor inclusive a cooperativa que eu acho que a gente está acabando meio de acordo não é isso? então bem essas são essas relações que são o olhar da responsabilidade e aí acabei de fazer essa confiança e espero continuar preservando até o dia que permanecer na funéteca a vida é longa e espero estar com ela mas aí vem a última coincidência para apresentar a vocês e a gente vai no seu alimento que é muito rápido aqui e aí veio amigos a responsabilidade está aqui hoje 25 de abril recebendo a homenagem pelo aniversário de 20 anos da funéteca e está eu tá comemorando hoje 20 anos de casamento é uma coisa que fez com a mãe então essas questões só alguns podem explicar e como diz aí o filósofo entre o céu e a terra nunca coisa então que seja essas coisas então eu pelo menos vou chegar hoje em casa dizendo que fui homenageado enquanto gestor da funéteca e me emocionei com certeza ela vai se agradar com a notícia tá certo? pessoal mais um placar está na funéteca é conhecer um pouco da relação da educação propriamente aqui e do que pode ser construído através da captação de recursos em prol do teste de educação o professor ligar-se deu dois exemplos aqui e foram falados pelo professor Leio e pelo professor Alpino aqui de uma relação exitosa e de uma relação de 4 milhões e 300 mil reais agora pessoal 4 milhões e 300 mil reais escolhe a responsabilidade é a responsabilidade de receber essa terra de uma vez só estar na conta da fundação e sair aplicando ela da série em prol de algo materializamos esses dois empreendimentos edificando de duas dois aparatórios aparatórios que vão servir para muitas outras relações mas além disso a professora Vânia sempre fala acho que ela não está aqui presente mas sempre fala da relação que deve ter em prol de estudante nós pagamos bolsa nesse projeto lá tanto em alunos em Campina Grande como alunos em uma pessoa e bolsa para pesquisadores e as pessoas que estão capacitando uma área muito muitíssimo importante mas além disso todo e todo projeto todo e qualquer projeto que passa hoje pela fundação DFTEC tem uma relação que a gente convida a partir disso nós tivemos e conseguimos uma descentralização do recurso do Ministério da Integração aqui para o IFBB o IFBB nos contratou para a gente executar um projeto sobre educação ambiental na questão da organização das áreas do Rio São Francisco em Monteiro e em São José Piranhas nós temos uns campos lá em Monteiro e em Cajazeiras envolvemos alunos de Monteiro e de Cajazeiras mas também envolvemos alunos do campo do campo de Cabedelo porque os professores que poderiam fazer relação com esse projeto especificamente estavam aqui no campo de Cabedelo e nós colocamos ordenadores aqui para desenvolver o projeto vamos apresentar e entregar para eles uma cartilha 10 mil cartilhas com 10 mil CDs dentro desse projeto sobre educação projeto deste que sequer o Ministério da Internação terminou de pagar no relatório de gestão dos 718 mil que a gente ia receber só recebemos 500 de sorte mas somente entrega o produto porque isso é uma responsabilidade da nossa equidade entregar o produto que a gente foi contratada está certo estamos lá cobrando o Márcio tem feito um trabalho excepcional disso aí na cobrança no pagamento tem que ser civilizado mas governos que aí estão não tem compromisso e aí fica nessa questão especificamente tá um projeto específico foi um projeto do CAST do Cadastro Ambiental Rural que nós concorremos não é a primeira licitação que nós concorremos ganhamos um segundo lugar no Brasil em todo tá certo projeto que nós apresentamos ao Ministério do Meio Ambiente dizendo que todos os equipamentos que fossem adquiridos no projeto seriam doados para o IFPV então são impressoras são notebooks são GPS todos seriam lá tudo não fica nada lá nós vamos doar em favor de um curso que seja pode estar dentro do projeto de água e é um projeto comercial nós participamos da licitação então esse é o nosso papel nós temos feito esse papel tá certo com dessa relação e essa relação de proximidade de envolvimento de apoiamento tá certo tem sido notório em vários momentos a nossa satisfação é receber o IFPV lá receber os reuniões dos conselhos o velho já reuniões do conselho de dirigente agora mesmo o campus de Santa Rita tá usando a sede da FUNETEC pra fazer as provas de professores substitutos o campus em Santa Luzia estamos lá fazendo pagando lá pra fazer a questão é topográfica e isso dentro da medida das nossas possibilidades nós fazemos certo mas o objetivo é tirar a fundação de onde está então destaco aqui que esse é o papel de Anselmo Castilho esse é o papel feito por Luciano Alexandre Luciano Valdeana de todos que estão envolvidos lá e todos os servidores que lá estão por quê? porque lá todo mundo tem uma responsabilidade Luciano aqui tem a responsabilidade semanalmente estar aqui no campus de uma pessoa em Campina Grande vendo o desenvolvimento da obra e ele sabe quando acontece qualquer coisa ele sabe como usar o que ele toca porque é isso Claudiana tem a responsabilidade de tratar a questão do ensino mais uma responsabilidade tremenda do Pronatec dois anos quando lá chegamos tinha concorrido não tínhamos ficado lá no em 2015 conseguimos a nossa agradecimento do Pronatec executamos dois cursos lá e agora estamos concorrendo para executar o curso de informática porque só foi oferecido informática aqui para a Paraíba especificamente e Luciano tem aí a responsabilidade da Téua e tal chato tá certo ali já vem aguentar as reclamações e assim vai todo mundo tem todo mundo tem essa responsabilidade tá certo aqui está uma 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 apresentação que aí alguém pode estar desempenhando se eu abriu o computador que está feito coitado ali já desabiu o tanto de compromisso que ele fez ali já entrou pela madrugada fazendo isso contando e passando então dá a César que é de César professor Ricardo então velho Alexandre que fez isso para nós aqui com uma mera passagem tá certo então a Fundetec ela fragmenta-se do tempo dos lindianos não na história tá oi não tranquilo eu estou emocionado manito essa é uma conjunta nós da César de sempre achamos isso uma uma iniciativa excepcional e para o fim de a terra isso vai ficar largado para a história tá certo ontem mesmo eu comecei a escrever como eu gosto de escrever algumas coisinhas aceita nisso tá certo então como o professor de Castro disse aqui mais senhor da caixa escolar tá certo e aí o professor Almiro é é o grande arquiteto disso aí quando o diretor tá certo a gente estudando lá naquela época só ouvia falar do diretor Almiro tá certo e eu devo ter vindo aqui na frente da 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 tentar concluir o pessoal para não entrar naquela era do ingrede né 95 96 e aquilo era inferno eu devo ter participado por isso tá certo então é um componente da escola técnica com atribuições da natureza científica de esportivo cultural e de extensão era uma associação sem fim sem fim educativo tá e ao 105 sobrou 4 mil reais tá e esses 4 mil reais foram para a constituição da funetec ressalvo aqui que a funetec não é sucessora tá a funetec nasceu tá certo como fundação própria tá a caixa de existência era o que indica inclusive dentro do período houve uma doação desse valor para a funetec dentro do período permaneceram lá existindo tá parece que ela só vem extinta formalmente agora em 2014 2015 então só para enfatizar isso especificamente tá é tivemos 48 instituidores tá servidores da escola técnica federal da paraíba é constante relacionada ao estatuto então todos os instituidores estão no estatuto da fungação da sala e nós agora próxima sexta-feira 10h 28h que é a igreja geral que nós vamos estar na rua defendendo contra a previdência da economia que nós vamos estar na rua aqui então por isso que a gente está apriando a nossa infatização da cada de dos institutores para o dia 5 se eu não me engano 5 de maio tá então direito de direito privado sem fins econômicos tá certo regido pelo até além 10.406 tá certo que é o pódulo civil especificamente a fundação que é o Egito Federal da Educação a lei que controla que é divisa é a lei 8.958 que é de 94 decreto 74.23 que é 2010 o conselho superior tem uma resolução que é a resolução 75 que ordena a relação fundação o IFBB então o exemplo o IFBB a fundação pode dar bolsa prestar bolsa conceder bolsa a servidor a estudante a professor pode como é feita essa relação através dessa resolução aqui inclusive resolução é essa que nós vamos precisar dar uma atualizada pela nova relação que está com as fundações então tem portarias novas leis novas e regulamentou algumas coisas e a gente vai ter que fazer se negociar numa regularização certo possui prevenciamento com a fundação de apoio ao IFBB desde 1499 ou seja dois anos depois que ela foi criada ela se agradeceu junto ao ministério da educação e ao ministério da ciência e tecnologia e em 2006 e em 2006 prevenciou se junto ao conselho estadual de educação para ofertar cursos técnicos em segurança do trabalho e design de moda nós hoje temos além de design de moda e de segurança do trabalho temos informática agora a gente acrescentou isso os cursos técnicos hoje por conta da oploma técnico e por conta de outras ofertas do então da gestão passada da gestão nacional foram diminuindo a nossa capacidade e a gente tem feito um esforço sobre o ano e agora a gente está trabalhando com a parceria com uma entidade de ensino superior um semelhante para a gente tentar ofertar cursos em EAB na plataforma EAB uma relação uma vez que a gente não pode ter essa relação com o IFBB em fase de ser a cobrança específica então a gente tem que fazer fora para poder fazer essa cobrança prometida então é para nós sendo agora que a gente espera no próximo semestre a gente começar a ofertar esses cursos somos um polo aqui na Paraíba e somos o único polo na Paraíba que estamos representados e isso afeta em uma próxima edição inclusive a quem eu quero deixar aqui uma salva de palmas e meus elogios a uma figura que é o Epitácio Fico não está aqui presente porque faleceu uma pessoa na família ele teve quem para que é que é que foi o primeiro superintendente da fundação Epitácio tem sido um gigante nessas relações a disposição de viajar fazer os contatos que nós fazemos a disposição é fantástica agora mesmo o professor de cárcio dos ofertores um contato lá em Sousa um hospital universitário e nós vamos tentar prospectar essa relação em prova da relação extensão aí também aqui em 2008 foi reconhecida com uma utilidade pública lei 11.553 da prefeitura de município de uma pessoa então do prefeito de cárcio os nove gestores foram implementados na Fundetec desde a primeira versão do estatuto sendo cinco anteriores à formação dos Cefepes em instituições federais de ensino de EFES com os superintendentes com o seu bilhete esse superintendente possui um encasso de relatório né o professor João Adson o professor a professora Ivan Hilda Silva Maria Maria Marins e Rosálvia Maria Ferreira Guedes e tivemos mais mais três que foi a professora Maria Cleide Cleide de Moraes que ressalva que a que há um paquete a forma como Cleide tem que nos tratar aqui no campus essa relação essa relação que nós temos agora da implantação dos laboratórios é uma resposta agradeço a você Cleide dessa forma para ser aqui para ser prestativa de construir e materializar aquele empreendimento aquilo é só e somente só para a educação é isso que está até adotando tudo isso até está fora inclusive ressalvo aqui a articulação do Instituto do Governo e outros quando a SORO faz isso ou quando outras empresas aportam recursos eles querem fazer uma coisa deles fora o Instituto o laboratório do FCG é impostado mas é outra coisa aqui não aqui a gente tem que adentrar aqui na grande nós vamos adentrar ao campus para ter acesso ao laboratório a sério então outras instituições Brasil afora é totalmente fora como o Eldorado como o outro nós optamos para estar dentro sobre o controle claro que tem o controle de acesso porque tem a confiabilidade dos correntes específicamente uma vez dentro do campus sobre o comportamento da segurança do campus de uma pessoa e de caminhada professor Valdezinho Ramos a quem eu substituí e estou fazendo a gestão atual fatos e números observados nos relatórios de gestões confeccionados entre 98 e 2006 está certo principais projetos capitania de posta para a Ima está certo curso básico de convenção prefeitura municipal do Cabedelo promoção de curso treinamento estádio assessoria consultoria assistência técnica apoio tecnológico desenvolvimento experimental e apoio logístico de dados visando a capacitação de recursos humanos naquela cidade secretaria da educação e cultura do estado da praia implementação e desenvolvimento de atividades em áreas prioritárias e escolhida de comum acordo do Icará de sócio-educacional do estado prefeitura municipal de João Pessoa cooperação pedagógica na área da educação de jovens e adultos no âmbito da fase inicial do processo de responsabilização trajeva suporte ativo assessoramento e acompanhamento dos sistemas aplicativos TREPB serviço de filmagem de monitoramento e produção de material referendo ao primeiro turno das eleições de 2002 MTE Municipal de Trabalho e Assistência Social realiza curso de qualificação com recurso do FAP SEBRAE assistência e ocupadores de empresas apoiadas pelo SEBRAE projeto de energia Brasil SEBRAE promoção e internação de investimento do SEBRAE curso público para contratação em técnica identificativa ou seja uma relação com o SEBRAE Secretaria de Saúde de Rompessor que manda intenção preventiva e corretiva em 100 consultores odontológicos Projovem Urbano projeto de inclusão de jovens e adultos projeto posto escola isso aqui tem um listado o posto escola é um projeto que nasceu agida em 2003 com aquelas questões do consórcio da juventude que era preparar o jovem para o primeiro emprego só persiste o posto escola no Brasil que é em Salvador nós já já fiz uma pessoa que foi na região metropolitana em Bahia logo depois da polícia roloviária e agora administramos o de Salvador só persiste esse que foi renovado ressalvo isso porque dentro desse momento da lava-jala isso aqui é o financiamento da BR e vinculada a Petrobras então é um projeto de 2 milhões de anos de 6 milhões pelos 2 anos então é algo que a gente conseguiu o contrato foi assemado a semana passada e terminamos o processo licitatório e foi assinada a renovação a semana passada então é algo que é imponente dentro da Fundepec onde tem Alexandre como coordenador em contato lá com o puxo escola lá em Salvador ele vai algumas vezes mudando o resto vai perguntar pra você ver como a gente se aproximou e quero fazer isso com o prazer todo professor de casa que está ofertando o nosso portfólio pra ele tá certo e FPB o FRG a dar unidade de infração da informação tá cursos técnicos que nós no trabalho de produção de modo informado da administração vai passar esse foi o projeto sim tá certo aqui uma pessoa que nos deu muita dor de cabeça né é um projeto que ainda tem tem dor de cabeça então terminando de pagar as reclamações trabalhistas e vamos entrar agora na fase de pagar o INSS então a gente teve uma longa estrada a essa relação projeto cooperado esse projeto nos deu é é uma satisfação enorme porque a gente foi contratado para executar uma auditoria que o BILD postou tanto da auditoria e da fonte nos contratou diretamente pra fazer a um marco socioambiental então todos os projetos que o BILD é financiar aqui na Paraíba quer seja de arranjo produtivo quer seja outro projeto ele vai usar um marco socioambiental elaborado pela FUNEDELE da CERN como pessoal da FUNEDELE tá o projeto de pesquisa e desenvolvimento que é a lei de inovação que é esse projeto tá regido por essa lei de 10.1973 de 10.1974 e outro demais que está no relatório de gestão o que que eu fiz que fazer isso aqui com a lixanga mostrar a diversidade de coisa que a FUNEDELE faz na CERN em várias áreas quando a gente pode captar o projeto lá a gente busca a relação interna no IFBB ou seja o capital intelectual da UFBB quando não tem a gente vai buscar mais água mas antes a gente não e lá a gente tem o ano em 5 mil não sei se o dia antes mas agora tem tanto faz o projeto de um real como o projeto de 100 milhões de reais a gente trata esse projeto do mesmo e pra vocês terem uma ideia que é o projeto de longevidade que é um projeto que a gente chamou é das águas esse análise de águas que é feito que é coordenado pelo esforço de UFBB e o Rosário da Tânia tem uma fragilidade um grande esse projeto mas é de qualquer custo é um ano é 50 mil 60 mil é a função a gente trata tudo mesmo que nem sempre desse projeto de 4 milhão e 300 que a gente traduz tá certo a compra é feita com a mesma causa através da comissão licitação que é lá que tem sua responsabilidade Luciano a tramitação ela é clara e objetiva passa por todo canto sai do projeto vem pra Luciano a Luciano ela despacha com o Anselmo o Anselmo manda pra o setor específico toda a funetécnica fica sabendo todo o que é quanto é quem tá pagando como tá pagando isso tá certo quando pode ser dispensa é dispensa quando tem que fazer o processo de empreendão tá no FAA e Luciano tá no FAA porque é um emprego eleiro tá certo fez o curso e tem a certificação não sei que foi tá ao lado disso além disso hoje é o responsável técnico junto ao ao conselho de 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 administração tá certo então é essa relação a gente tem feito a forma de legalizar todas as relações que a gente possa fazer então aos poucos retação do isso tá a estrutura organizacional e servida das relações de gestões era essa até 88 até 2008 era essa o conselho jurador tá certo o conselho deliberado diretor que um conselho diretor o superintendente diretoria de ensino e diretoria de atividades tá certo um conselho fiscal de lá tá administração superior só só pra uma volta aí a administração superior era feita pelo conselho jurador e o conselho diretor que aí não tá aí a administração executiva era da superintendência pra baixo tá certo pós 2008 até 2016 tinha esse formato de organograma conselho jurador conselho fiscal superintendência assessoria jurídica assessoria executiva representação nos campos né do IFBB ou vidoria de gerência de incílio da imposta financeira e de portamento aí foi quando nós chegamos lá no apapamento pico porque nós chegamos na migração e fizemos o estudo pra mudar porque cada gerência dessa ela tinha uma gratificação tá certo e a gratificação não era gratificação alta aqui nós estamos vendo que tinha subacusões de atividades tá certo e aí transformamos e foi nesse esse é o melhor grande tá certo o conselho jurador que tem a regência do professor de casa o conselho fiscal a comissão pedra de licitação vinculou feita a estrutura tá é como eu disse lá tá faltando uma pessoa que foi a a Atmos que veio pra sair esses dias tem nem um mês eu acho que a gente fez a decisão ela ela chegou pra nós e tinha conseguido algo de óbvio tá certo ainda bem que a mulher técnica viu a capacidade dela de ter as condições de lá certo é a superintendência assessoria jurídica que hoje é praticada pelo escritório do José Mário Pouco esse escritório é um escritório conhecido aqui na área de assessoria a empresária ou seja pessoa jurídica é é um escritório que a gente contrata como a gente sabe o peso dele na cidade é mas foi contratado com valor menor do que tinha um contrato no anterior certo é que tem o o que o gabinete assim gabinete da superintendência que é formado por Luciano aqui Luciano o assessor especial da superintendência aqui é o pregoeiro está dentro do gabinete por conta das relações que posso habitar dele em desfágio óbvio das coisas está certo a deleitoria e aí estamos ficando com a deleitoria uma que é dirigida para a de taxa que é a deleitoria de projeto de negócio de relações funcionais e a outra deleitoria de administração de finanças está certo então deu de julgada para fazer isso ou seja aquela de porto de vendas veio para administração de finanças e a de ensino veio para dentro de negócio que a gente tratava a parte de ensino como um negócio propriamente dito está certo a FUDEPER tinha aquela logomarca e a partir desses 5 anos a gente até agora fez uma repaginada com essa logomarca que está certo é isso e aí o professor Ricardo enfatizou hoje a gente tem a satisfação de próxima quinta-feira receber o título de utilidade do que a gente chamou tipo esse que é muitíssimo importante para nós porque com a decisão do Congresso Nacional e do Governo Federal de não mais ofertar títulos de utilidade pública nacional está certo o título do ter horário que a estadual tem um valor muito muito grande está certo então nós estamos recebendo a aula que já vamos receber reforma na próxima quinta-feira da mão do presidente da Assembleia 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 dos Vindianos onde teremos também o lançamento do nosso selo e a alteração desses selos ou seja nos Vindianos da Fundetec a Fundetec passará também a fazer parte da história dos correntes do Brasil no seu selo e aí é a mensagem de uma gestão história única única como vocês estão certo esse troféu pessoal é um troféu que foi através de um curso de 25 anos onde nós tivemos uma vencedora onde formamos uma banca educadora só com professores do Instituto de um curso de design de um curso de um curso onde julgou e para vocês que tiverem uma ideia como a gente está impregnado nessa questão de malfeitos de corrupção de transmonestidade participaram três pessoas e foi isso uma delas teve o desprazer de receber da senhora da munição educadora a informação que a nossa outra página copiou se a gente não tivesse uma comissão julgadora responsável e um pretendo que eu parecer grandioso a gente estaria arriscado a colocar na em praça a sua ofertar um troféu onde a gente se bate então é isso a gente agradece que essa linha de amor como a gente está lá imagina então esse troféu vai ser entregado a sua vida para cada um e isso vai ter essa complicitência que está certo é que há algumas pessoas que estão especificamente certo quero agradecer nós nós agradecemos o reconhecimento e sabendo que esse reconhecimento dado a mim, prejado a mim pelo Senhor, é um reconhecimento a todos que fazem a fundamentação, porque a nativação, eu sei que eles têm uma confiança dele e que eles têm uma confusão de cincar a igreja. Uma coisa que eu digo, não deve qualquer coisa, é falar do lado da minha equipe, diga o que está riafrido, porque a gente tem a resposta, tá bom? Agradeço a todos, tem honrado a minha equipe. Digo muitíssimo, muito obrigado pela confiança, tá, a nós, de apresentar. Fórmula. Eu convidamos nesse momento com o reitor Icácio Lobos para proceder à entrega de Lutlac, em homenagem aos 20 anos, em parceria da Funetec com o Instituto Federal da Paraíba, ao superintendente da Fundação de Apoio do IFBB, Marcelo Guedes Nascimento. Aplausos. 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 precisa ser aprovado pelos conselheiros do Conselho Curador. Vocês estão entendendo, não é? Os conselheiros do Conselho Superior estão aqui prestigiando, participando. Agora há apreciação, a submissão aos membros, aos conselheiros do Conselho Curador. Então, vamos passar a palavra aqui a Alexandre. Alexandre, é você? Alexandre, é você? Isso, voltando, vamos agora para a obrigação. Só está dizendo, o Estatuto da Funetec prevê duas reuniões finárias, tá certo? Uma no mês de novembro, em cada ano. Onde a gente, novembro, não é? Novembro, de abril. Novembro, onde a gente dá a prova, o outro salário, de abril. Onde a gente apresenta um relatório de gestão e aprovado, certo? Então, nós estamos fazendo uma forma única aqui, mas a gente está fazendo um relatório de gestão de dois mil e dezesseis, certo? Então, a gente vai aqui, mostrando, por exemplo, tem uma palavra, que a gente manda a forma única, a gente não traz isso, a forma única, que a gente pode fazer aquela, tá? Mas tem todo um relatório que segue uma forma, tá certo? Então, tem a questão da formação do Conselho Curatório de Afonçados. Ressalto que esse relatório de gestão, depois de aprovado, é encaminhado ao Ministério Público. Todas as fundações, ela tem, recebe a fiscalização do Ministério Público, anualmente, certo? O Ministério Público Estadual, que é o curador das fundações, tá? Por isso que tem uma forma, tá? Então, tem a administração, os intermédios, os colaboradores, todos os gestores, todos os funcionários, empregados, tá certo? E aqui começa, propriamente, o orçamento, tá? O orçamento que nós aprovamos em novembro de 2015, tá certo? Foi esse aqui, tá certo? Receitas operacionais de 13 milhões, tá certo? As receitas operacionais controladas, controladas, 12 mil que eu fiz, 4, 6, tá? Receitas operacionais de 5, tá? 320, operacionais de venda, 135 mil, isso é do nosso orçamento. Receitas operacionais de investimentos, tá? Receitas não operacionais, que vem aí, aplicações, alienação de impérios, etc. E as despesas, tá? Quando lá chegamos, em 2014, 2015, nós fizemos toda a divisão por unidade administrativa, que a gente percebeu como é que a vontade, tá certo? Então, dividimos pela unidade administrativa do gabinete, da diretoria da administração de finanças, da diretoria de projetos, tá certo? Despesas administrativas, e assim, pra gente saber como é, pra ficar, como não se importava. E uma das coisas específicas disso, era pra gente saber o cumprimento dos projetos, do projeto de início, tá certo? Então, a gente vinculou isso à administração, à unidade administrativa de projetos e decósitos. E aí, vocês vão ver que aí, ó, o gasto do projeto de decósitos teria 9 milhões e 805, tá certo? Pra gente saber que cada projeto tem isso lá. Ou seja, quando a gente recebe 4 milhões e 300 mil do projeto da Sony, tá certo? Aquilo tá formulado a determinadas despesas, que elas não são propriamente administrativas da moneteira, porque elas são tudo flagelo. Então, paga a bolsa, a professora paga a bolsa, a estudante paga a despesa do projeto, propriamente dito, ou seja, uma loja do carro, uma loja, 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 etc. Então, isso tudo tá vinculado nessa unidade administrativa pra gente contábilmente saber como é que tá. O que é? Importa. O que se importa? Lá, 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 as despesas, as atletas da venda. É só e somente só a taxa administrativa, tá? Então, a gente tem, a Funetec, ela tem que sobreviver com as taxas administrativas dos projetos. Então, a Alexandre faz muito bem isso hoje, certo? Ele pega, lá no meio, 4 milhões e 300, ele pega a nossa taxa administrativa, a contada do projeto, tira da conta do projeto, de fato, na conta da fundação. Então, fãs ativizando isso, a gente não tá tentando fazer, então, começa, pra gente não ter, de carro à disposição, ou turismo à disposição da fundação, tá como se fosse, tá certo? da fundação, em uma época, no projeto. Então, todos os colaboradores que estão nos projetos hoje, eles têm um prazo determinado e são contratados por um mínimo, tá certo? Todos eles, tá? Então, se dá no projeto, a contratação é feita a meia, a gente não tem, a contratação é legal isso, porque hoje, uma pessoa, ela formou um meio, mas um meio que é contratado com aquele objetivo, tá certo? Nós não exigimos horário de trabalho nos projetos, exigimos a produção. Então, é isso, muitas vezes, o trabalho é feito externamente, tá certo? não é feito nem na fundação, certo? O resto fala, a gente quer nos relatórios, tá? Relatório desse, do projeto SONI, ele começou a ser apresentado depois de dois meses, depois foi de semana, de mês e meio, depois foi de vinte e vinte e vinte, de dois relatórios, tá certo? Então, a gente tá indo, isso daí, tá? Então, a, a, o orçamento, vai dar exatamente a forma da despesa, tá? Então, a gente faz isso, isso aí é, é, um mesinho, de, não sei, tá? E aí, tem todo o relatório do que foi captado, tá? Então, a prevenção e muda do projeto, a gente teve, é, 174.717, a gente recebeu, todo, tudo, executou, tá certo? O projeto, o, da SONI, que a gente é desonesta, FIH do Brasil, tá certo? 4 milhões e 31556, executamos já todo esse, essa coisa, recebemos e executamos, já estamos entregando a prestação de conta para a empresa, que essa empresa, com a nossa prestação de conta, ela presta contas, a, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ela, se credita para ser beneficiada de, é, créditos, junto aos impostos, tá certo? Então, há uma, não é uma bondade, tá? Além de não ser uma bondade, o governo Lula, ele fez algo excepcional para o Nordeste, porque, uma parte desse recurso, da lei informática, obrigatoriamente, tem que ser aplicado no Nordeste, e obrigatoriamente, instituições públicas, tá certo? Então, a gente tá se capacitando para isso. A professora, é, Fran Silva, tem um comandado, uma, 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 coordenado, uma iniciativa, que é a, a, o polo em Brasília, que tá certo aqui, que nós estamos, né? Com essa perspectiva, do, de cada vez mais retentado, a, a, essa questão do polo em Brasília, que além da, dos, dos, financiamentos privados, vai ter recurso público, vai ter recurso público, vai ter recurso público, para o investimento, na inovação, propriamente, tá? É, esse projeto, foi aquele que eu falei, no Rio São Francisco, está certo? Que foi, teve um, coordenador, do professor Flavio, suai, o Marcelo, está certo? É, de um total, 718, nós recebemos, 518 mil, faltando, não sei disso, 82%. É, o posto de escola, 2 milhões, 697 mil, recebeu tudo, e estamos agora, num novo contrato, de 6 milhões, que é 2 anos, está certo? E aí, só, para o ano. para o ano. O pró-jovem urbano, foi o governo do estado, patilhões, recebemos e executamos. Ó, o Brasil alfabetizado, 25 mil, recebemos tudo, tá? É, no município, tem marcação, tá? É, o jovem aprendiz, 2 mil, tá? febrado, febrado, ou seja, de captação, desse recurso, da criminária, então, tivemos, 11 milhões, 899, em junho, certo? E, projeto de execução parcial, residual, isso, são de outros, no ano passado, que a gente está executando. O projeto está cotado, certo? Que ainda falta receber, aí só recebemos 93, 39%, tá? As nexstones, recebemos tudo, estamos executando, ainda não incluindo, estamos em execução, tá? E, e, e o fundo está todo em apoio, ao empreendedorismo, isso é um projeto com a, a, o empreender, um projeto de 1 milhão, 249 milhão de 700 mil, a gente recebeu 904, já terminamos, tá certo? estamos numa cobrança, junto ao empreendedorismo, para o pagamento, É, só recebemos 73, 72 mil, e, 72 mil, 39%, ou seja, estamos precisando, receber o restante, mas, a mesma coisa acontece com o, 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 que chamou, o Conselho, de Agricultura Familiar, tá certo? É um convênio, que a gente recebeu uma par, e também, estamos em falta, o governo do estado, tá focando nos pagar, 37 mil, é, tem o fundo da Caixa, que é o fundo socioambiental, que é o CAC, que foi um projeto de 1 milhão e 700, e 1 mil, a gente recebeu 1 milhão e 5289%, eu acho que aqui, não está computado, que nós recebemos, sim, que isso aqui é só 2016, né? Até 2016, é, porque ontem a gente recebeu uma parcela, certo? que esse projeto de 1 milhão fica com residual no próximo ano, tá certo? O programa de monitoramento de água, que é aquilo que eu falei, que é coordenado pela professora Tânia, que é a professora Tânia, que é a professora Tânia, que é o público que é, que é de 2 milhão e 59 milhão, a gente recebe isso, tá? Então, isso aqui, isso aqui proporciona para nós, especificamente, um grupo, uma receita para a pessoa, uma receita de 3 milhão e 600 em 3 milhão, efetivamente recebida, tá certo? Então, quando a gente compara, pessoal, tá? Comprar o tipo de recursos em 2013, de 2000 a 2016, vocês vão ver como é, como foi que se comportou, em 2013, a gente teve 12 milhões, o público já disse tudo, em 2014, tivemos quase 13 milhões, olha 2015, tá? A situação que a gente pegou, que a gente entrou aí, essa situação da crise, que o professor de Castro havia falado aqui, a gente entrou em 2000, e final de 2014, 2015, nós já conseguimos receber 5 milhões e 543 milhão, em 2016, mas a gente aumentou, tá certo? Isso de recursos captados, tá? E as metas de desempenho, então a gente oferece, para o relatório, todas as metas de desempenho, que a gente teve, em todas as áreas, cursos, curso de escola, projeto, tudo isso, então, hoje a gente trabalha, com meta de desempenho, então, em 2015, a gente tinha uma meta, de 410 mil, para a questão, dos cursos, como a gente só chegou, em 258, em 2016, 320 mil, só chegamos a 148, isso é importante, para a gente avaliar, um conceito curador, que aqui está realizado, avaliar, se a gente continua, ou não, tá certo? Com as coisas, a professora, avaliar, sempre está realizando, conseguindo isso, a gente tem feito, paulatinamente isso, fizeram em 2014, fizeram em 2015, estamos fazendo agora, o de 2016, que é, referente a essas coisas, por quê? Porque a partir daí, a gente percebe, claramente, se a gente pode ou não, como é uma fundação, sem fins econômicos, tá certo? Lá ela pode subsidiar, do outro lado pode subsidiar, mas aí é uma decisão, do conceito curador, bem deliberado, precisa saber, se tem avialidade ou não, tá certo? E aquele ensino, a mesma coisa do ensino, a gente tem, olha, a quantidade de alunos, tá? Tem toda essa coisa aqui, esse aparelhinho aqui, tá certo? Foi um inglês, é um inglês, mas esse inglês, só foram 129 alunos, para vocês terem uma ideia, o custo inglês já teve, mais de 700, certo? Então, mostra que a gente está caindo, a gente tinha também, uma receita muito, promissora, que é, nos custos de ensino, que era o custo preparatório, para os homicídios, que a gente, lá o pessoal, procurava muito, a Finetec, com o custo preparatório, para o, o vestibular do outro, do IEF, aí, confuindo, tá certo? A gente teve, a gente teve a responsabilidade, de devolver, a cada pai, que havia matriculado, o valor, tá certo? Claro, que não devolveram, de uma vez só, a partir do momento, que a gente tinha, compensando, as parcelas, de cartão de crédito, a gente, e eles iam lá, e pegar, a gente fez, a devolução de todos, com esse problema, de todos. Então, a relação, fornecedor e consumidor, é total, de total responsabilidade, certo? Então, mesmo a gente, tendo, parado, nas barbas, da justiça, por outros, processos anteriores, certo? Planejando, teve que ir lá, fazer acordos, no, no, juizado especial, tá? O posto de vendas, pessoal, na mesma situação. E aí, vocês percebem aqui, olha, evolução pessoal, do resultado, menos 70%, tá? Então, a gente tinha, metas de receita, tá certo? De despesas, com resultados específicos, tá? Então, a gente tem, tudo isso, em 2015, e 2016. Então, a gente, ainda está, deficitário, tá? E não temos condições, de fazer implementação, a gente tem que manter, se for manter, porque a gente, eu acho, que o posto de vendas, eu lido isso, o posto de vendas, é a cara, tá certo? da nossa, com assistência, que a gente está dentro do campo, de uma pessoa, tá certo? É a forma, a defesa. Agora, a gente não tem como, vai entrar com mais coisas, a gente não tem como comprar, a gente não tem como, despor, de muitas coisas que temos feito, de quando, tá certo? de um pouco, lá dentro, nós estamos com essa deficiência, aqui, nos resultados, tá certo? Então, mostra aqui, o gráfico mostra bem, como é que foi o desempenho, tá certo? Do campus aí, do posto de vendas, a receita, das despesas, e isso é uma permanente, tem uma permanente, em todos os outros postos de vendas, que a gente fechou, tá certo? E, com um acabante, as pessoas que trabalhavam nos postos de vendas, portos, dos outros câmbio, não eram empregados da fundação, eram empreendedores de serviço, ou seja, uma relação extremamente empregária, tá certo? Então, a gente doa a natureza de fazer essa relação, a nossa ideia é, inclusive, abrir os postos de vendas, ou para abrir uma ideia, ela é toda a partir do tempo, e tivemos lá, e o Luciano, fizemos a gestão, tudo certo? Tratamos com o prefeito, para que a gente possa ceder, um servidor da prefeitura, para o posto de vendas, porque, a comunidade, vai estar sendo beneficiada, com valores menores, tá? Mas, até agora, não se concretizou isso, e, com certeza, não, não, tocou o carro fazer, abrir, o posto de vendas lá, tá? É, o projeto, os projetos captados, e aí, vê a, a diferença, a gente tem um setor público, oito milhões, e um setor privado, quatro milhões, a gente captou, doze milhões, de reais, de meta, tá certo? A gente tinha a meta, de captar doze milhões, da meta, e o resultado, foi onze milhões, do setor público, então, a gente se aproximou, muito, da meta, tá certo? Muito da meta, tá? E aí, a gente vê, a questão dos gráficos, né? Em 2015, 2016, tá? em 2000, é, a meta, e o resultado, a gente, contrapassou, o público, da, 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 da meta, no setor público, mas no setor privado, a gente, é, contrapassou, o resultado, certo? Então, a gente, tem isso aqui. E o administrativo, pessoal, essa, essa é uma planilha, que aí tem, o acompanhamento, é, de gestão, feito pelo, amixando, tá certo? Que é o nosso diretor, no setor público, mas no acompanhamento, diário, tá certo? Inzenal, tá? Feito pelo Luciano, Luciano, ele acompanha a gestão, de caixela, tá certo? E de energia, tá? Em algum momento, a gente tem, subidas, em outro, a gente tem, diminuição, tá certo? Então, a gente tem, todo esse percentual, apresentado em relatório, para maior transparência, tá certo? Para a GTV. Então, para vocês terem uma ideia aqui, em 2016, a gente teve um núcleo, de conciliação TRP, a gente teve 300 mil devendo, tá certo? E hoje, a gente dá, devendo só 18 mil e 300, não é isso? É, em 2016, não é isso? Não, a posição, a posição de 2003, né? 2015, e de dezembro de 2015, não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é? Em 2016, a dezembro é zero, tá certo? Porque tá zero, pronto? Então, essas estão todas as posições, e aqui mostra justamente o percentual de economia que a gente tem, tá certo? Ao longo, 22,44% de economia, tá? Esses, todos esses pratos, que são, são capitais dos outros relatórios, que são transportados aí, então, tem uma, uma forma histórica aí, tá certo? Os relatórios, tá? E aqui, são as possibilidades, são os dinários. Então, esse é o relatório de gestão, apresentado, tá certo? Com uma diminuição de 22,44% do resultado de 2015 para 2016, tá certo? Tá em respeito agora. Muito bem, gente. Então, feita a apresentação pelo nosso superintendente, regimentalmente, regimentalmente, nós precisamos ter, de fato, a deliberação e aprovação do relatório, mas vamos fazer o seguinte, eu peço, aos nossos conselheiros, do Conselho Curador, que se levantem, para o pessoal, para os nossos conselheiros, do Conselho Superior, conhecer, tá certo? Os nossos conselheiros, do Conselho Curador. vamos nos levantar, para a gente conhecer. Bom dia, olha, aqui nós temos, o professor Amir Roberto, o professor Maceiro, o professor Francisco, o professor Ivânia, o professor Lucrece, o professor Mônica, o professor Dália, aí atrás, não tem mais nenhum, o professor Sabiniano, o professor Cristiano. Muito bem, quem mais conta? Eu mencionei, foi? Faltou Hermes, é meu querido Hermes, tem mais alguém? Acho que não. Obrigado, gente, podem sentar. Vamos fazer o seguinte então, gente, feitas as apresentações, dos nossos conselheiros, do Conselho Curador, nós vamos facultar a palavra, regimentalmente, vamos facultar a palavra aos nossos conselheiros, do Conselho Curador, tá certo? Para algumas intervenções, alguma solicitação de dúvida, alguém de participar dúvida, ou algum comentário, tá certo? Então, nós vamos abrir essas inscrições para os conselheiros, do Conselho Curador, e aí, a gente retorna para a mesa, nós vamos separar esse verso, do Conselho, e aí, dá sequenciamento até a nossa declaração final, tá bom? Então, facultar, facultar um espaço para as intervenções dos nossos conselheiros, do Conselho Curador. três, Hérgio Curador, Boa noite, quкая. Boa noite, trinta-ara, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, de acompanhamento, como o Marcel colocou ali aquela reflexão que a gente, inclusive, vem fazendo acerca dos cursos que acontecem no alto da fundação, a gente tem uma compressão que diante de todo esse processo de cronismo, e como o professor Vicácio disse, medidas já em duras, em serem tomadas, a gente adiou a reflexão, mas é essencial que a gente vem pensando, é o papel da fundação na realidade dos institutos e o papel da fundação na realidade, quando foi fundada, na realidade da escola técnica. Naquele momento a gente tinha ações muito mais focadas na formação, nos cursos de inscrição, era praticamente essa atividade que se tinha na época da escola técnica, além de assistência técnica, nós dava uns cursos por demandas específicas. Mas a gente vem refletindo que essa expansão de nosso papel, de nossas atividades, pode nos ajudar com a possibilidade de refletir e não fazer uma escola em paralelo. Às vezes a gente concorre com a gente mesmo. O processo que a gente vem fazendo reflexões, não é um aumento dessa mudança frente a essa dificuldade e a esse processo do outro. Mas eu, enquanto conselheira, quero reforçar a reflexão que a CELO já fez e que a gente realmente vem provocando isso e dizer que, de fato, a gente vê muitas perspectivas nos trabalhos de parcerias institucionais com outros comentadores e acho importante que a gente caminhe nessa direção que já 2016 aí sinalizou. Pelo próprio relatório a gente vê grandes possibilidades de autossustentabilidade sem necessariamente estar oferecendo cursos cobrando para que haja uma possibilidade de atenção financeira. Esse recurso como recurso de sustentabilidade é o que a gente vem que é chamando e vendo outras perspectivas. Então, acho que o caminho é esse, depois de 20 anos e quase na maior idade, 21 anos, com toda essa potencialidade na pesquisa e extensão, a gente tem a expectativa de que a gente possa, de fato, servir ao Instituto. E nesse processo, revisar o Conselho Superior que eu, junto com o Conselho Curador, tenho o papel de revisar a regulamentação que rege em relação ao Instituto e Fundação, porque também ter, na fundação, a possibilidade de inserção dos estudantes, nós estávamos conversando com a Silvia e eu dizendo e assumindo o compromisso aqui dentro do CEP, também fazer essa reflexão. se nós temos parceria, se tem captação de recursos, se tem ações educativas, seja em todas as áreas de conhecimento, como é, por exemplo, o projeto empreender, nós temos que potencializar esse espaço numa relação governo do estado, instituto, fundação, com a presença do nosso estudante. Então, acho que é um desafio pensar como essas coisas podem acontecer e assumindo esse papel, junto com a Projetoria de Pesquisa, da gente fazer a revisão dessa resolução, né, Facilda? Dentro do CEP, com ampliação de discussões que a gente possa também estar apoiando e ajudando nesse avanço aí, em plena maioridade. Então, parabéns à fundação e parabéns pelo novo caminhar. Obrigada. Obrigado, professor Vânia Reinex. Obrigado, professor Vânia Reinex. Bom dia. Embora já tenham mostrado os números e falado tudo o que foi falado, mas, mesmo assim, eu achei necessário... Vim aqui para reconhecer mais uma vez o trabalho do professor Marcelo. Eu estive na fundação fazendo um trabalho lá, que o professor Marcelo já explicou, para ajudar a passar para ele essa fase de transição da gestão anterior para a gestão da professora Marcelo. E foi um trabalho que me permite, agora, ficar muito alegre e muito reconhecido por ver os números atuais da fundação. Eu acho que o professor Henrique Castro, quando falou aqui no início, que visou um bocado para o professor Marcelo, aceitar o pedido dele, essa era foi muito boa e muito pertinente. Depois passa para a gente o Novo do Santo. Porque é um trabalho que a gente vê nesse relatório, a gente tem a oportunidade de verificar esse relatório com projetos, projetos já finalizados, projetos de arrendamento, novos projetos e os números aumentam, os números aumentam, os números mortos e tudo. Não precisa que a gente veja mais nada. Então, a minha fala aqui não só é de alegria com o novo resultado da fundação, o maior reconhecimento do seu trabalho, e também o professor Henrique Castro teve a iluminação de escolher para que administrasse essa fundação e é isso. Eu acho que nunca é pouco para reconhecer um trabalho desse. Tirar a fundação de onde ela esteve e colocar a fundação nesse patamar, certificada novamente, que não é fácil uma instituição com uma fundação ser certificada de 6 em 6 meses, ela precisa estar totalmente adeplente, com todos os órgãos que você possa imaginar. Então, parabéns a vocês. Parabéns, Dr. Celso. Muito bem, gente. Quando eu vou facultar a palavra para o nosso conselho curado da FEDEC, eu vou saber a palavra para o nosso conselho curado da FEDEC. Bom dia. Não vou querer repetir. Me sinto à vontade de repetir só uma parte. Quando a gente vê os resultados lá do zero, lá do Projeto 5, Marcelo, eu tenho que dar uma alívio. E esse alívio, ele nos facilitará a assumir a partir de agora. E eu digo que nós estamos no meio, nós temos receio. E esse é o momento que a partir de agora, Celso, a gente pode realmente fazer essa reflexão que a professora Ana falou. E a Projeto 5 ensina, Projeto 5 pesquisa, Projeto 5 extensão, e as estudantes, ela agora se sente mais... Acredito, estou falando por mim, mas acredito que agora a gente tem condições mais de poder pensar no futuro. Porque vimos aí situações bastante difíceis que foram resolvidas e que nos tiravam a tranquilidade. Então, como conceder aí, não sei se o curador, eu só tenho a dizer que eu vou votar pela aprovação dos resultados aí apontados. Aproveito para solicitá-los para algum recredenciamento, os relatórios, eu falei com o Alexandre ali, porque isso aí, essa fundação saneada, ela é um elemento de importância. E digo que agora é um novo momento para a gente retomar aquela participação maior da nossa comunidade. E fazer um chamamento aos professores, ao aspecto administrativo. Porque, enfim, até a gente ficava com a fundação, ela estava com uma situação complicada. Diga-se de passagem que não era só a nossa fundação que estava complicada. Mas nós conseguimos vencer esses recredenciamentos aí da fundação, né? Se vocês conseguimos, sistematicamente a gente acompanha isso, é complicado de diálogo oficial. Se vocês acompanharem, isso agora nos dá tranquilidade para poder a gente dizer não, a nossa fundação agora está apta a gente confiar, chamar os extensionistas, pesquisadores e também os professores a atuarem nas diversas áreas e com sua, em seus, em todos os seus, vou dizer assim, em suas especialidades. Então, eu já antecipadamente faço questão de declarar esse voto. Tem aprovação, não despejo de que seja solicitada aí pelo nosso presidente. Então, parabéns. E eu vou dizer a vocês que até quando a gente, nos anos anteriores, a gente teve que, como também, até como conselheiros, de pensar e na situação de também aprovar, né? Foi uma coragem nossa também ir aprovando o planejamento. Quando a gente viu os números, a gente se assustava, eram números muito grandes. Eu acho que até a nossa comunidade não sabe o montante de recursos que envolvem. E a coragem é que, Anselmo e o professor de casa e até nós também, de participar das reuniões. Se levantar e, assim, rolar e aprovar cada um dos relatores. Então, o professor e o Céu também. Doutor Céu, né? Tem uma rola aí, eu pregando aí, né? Tem que chamar doutor. Eu gosto de fazer uma brincadeira aí sobre isso, mas, realmente, merecido aí que a gente tenha esse relatório aprovado. Obrigado. Obrigado. Continua a facultar o espaço para os nossos conselheiros, conselheiros. Então, nós vamos passar aqui para o Antônio Anselmo, em vez de entrar aí. Entendeu? Primeiro, eu quero agradecer ali a Hermes, a Meio Roberta, a Vânia, que fez alguns reuniões aqui, né? E dizer que, realmente, era um desafio. Aquela primeira reunião que nós fizemos para apresentar o relatório, tá certo? Quem participou dela sabe o período que foi colocar uma prova naquela reunião, tá certo? Porque a gente tinha uma vida monstrosa, que a gente não tinha assim a perspectiva. Foi muito trabalho, foi muito trabalho com o professor de Cássio. Aquela frase da professora Ana Paula, ela disse muito isso, né? O professor de Cássio não existia na Fundação. E eu estou dizendo isso porque nós recebemos lá na Fundetec a visita dos dirigentes da FUNAP, tá certo? Para entregar o seu patrimônio à Fundetec. Eles estão escondindo a fundação. E, para isso, eles têm que ter uma fundação com a irmã para entregar o patrimônio, né? Aí, não pense que é muita coisa não, é cadeira velha, é... Tudo que no prédio faz, temos que receber, tá? Então, pessoal, esse é um relatório que a gente tem feito aqui com uma transparência, assim, solar. A gente tem apresentado todas as dificuldades, tá certo? Temos apresentado. Sabemos que ainda temos um longo caminho para ir. Mas a gente já sabe, já começa a haver muitas perspectivas, tá certo? E a perspectiva, ela se apresenta até lá através do mercado, né? Quando o Instituto Venturas vem fazer uma parceria com a gente, não é uma contegana, né? Então, eles têm uma parceria muito, muito promissora, Então, lá, com a Fundação Pacto Tecnológico, tá certo? E o FCG, e estão com a gente, agora, daqui, tá certo? E já com mais de três projetos aí. Todos estamos já empatilhados, tá certo? Projetos que se transformam, é esse mesmo grupo da SONI, tá certo? Que a gente chama, é, 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 a justia como progresso SONI, tá certo? E a gente começou com o nível de 200, né? Que o professor Neyton disse isso, tá certo? Depois que foi acrescentado. E aí chegamos aí para concluir os... Os respectivos laboratórios, ou seja, dar materialidade ao ofício. Não é somente só para um projeto de capacitação. Ele vai servir para outros tantos projetos, que possam vir de qualquer área agora, que possa surgir. Quer seja de microelétrico, que é o resto de microelétrico, ou de qualquer outra área, a gente pode utilizar o espaço para desenvolver. Envolvendo, tá certo? Um pesquisador, um estacionista, e um particular cliente, um estudante, isso aí. Então, é essa, esse é o resultado que ele está apresentando. E esse resultado, eu quero dizer outra coisa para o professor Neyton. Além de a gente ter que, obrigatoriamente, apresentar isso ao Ministério Público, tá certo? E submeter a uma auditoria independente, a gente submeter ao Conselho Curador, ao Conselho Superior da Trabalhanta, porque é uma das prerrogativas para, inclusive, o nosso credenciamento, tá certo? Então, é apresentado. Então, isso que vocês estão aqui presentes, nessa data de homenagem, futuramente vai vir esse relatório, vai ganhar um relator, esse relator vai se debruçar mais detalhadamente com o relatório, com os candidatos, e apresentar e vai ser submetido a votação, tá certo? É só o esclarecimento do Trump, específico, que muitas vezes eu até me perco, tá certo? Mas ainda bem que eu tenho uma pessoa, assim, de 20 anos, como a Alexandre, na fundação, que lembra as coisas aqui para mim, tá certo? E fazer isso, tá? De novo, agradecer as homenagens prestadas à sessão anterior, genéfica, agradecer as palavras formais ditas pelos Conselheiros do Trabalhanta. Muito obrigado. Minha gente, a gente chegou no final, vamos fazer a deliberação, mas antes eu quero dar a eleição do professor B. Roberto, render as minhas homenagens aos nossos conselheiros, um conselho educador, ele tem muita razão quando assinava, que naquela primeira reunião, quando nós mantivemos contato com os números, houve um susto muito grande, mas houve uma crença que prevaleceu, de que nós poderíamos superar. A fundação é um grande patrimônio que deveria sobreviver, estar sobreviver, sobreviver, sofrer, sobrevivendo, e haverá de sobreviver muito mais, de forma que vocês têm, com o apoio de todos vocês. Então eu quero aqui agradecer a cada um dos nossos conselheiros do Conselho do Trabalhanta. E também a gente agradecer as palavras muito amadas de Hermes, que teve a frente desde o começo também, nos acompanhou, e foi testemunho, com seu olhar, que Hermes teve uma experiência extraordinária, e de gestão a frente da nossa cooperativa, que é aclamada e aplaudida por toda a nossa comunidade. É uma grande referência. Então Hermes teve o seu olhar sensível, participou conosco, compartilhou das amostas. Compartilhou das amostas, foram muitas. E hoje que bom, né, Hermes, que a gente está tendo esse momento agora. Então agradeço a cada um dos nossos conselheiros. As palavras de Vânia merecem essa reflexão importante. Nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa fundação. Gente, isso que o professor Anselmo, o doutor Anselmo colocou, é importante, eu quero replicar agora. As ações da Audata, porque ela criou a nossa fundação, elas são... A sua contabilidade, ela é auditada com uma empresa de auditores independentes. Então nós temos uma... Isso é para escrito em lei, lei federal. Então há um procedimento regular de uma auditoria que é feita com uma empresa de auditores independentes. Outra coisa, né, como Anselmo bem coloca, o Ministério Público, gente, o Ministério Público, avalia, faz toda a fiscalização, tá certo, dos atos da nossa fundação. E o Conselho Superior, aí eu chamo a atenção de vocês, ó, como Anselmo colocou, durante esse ano nós vamos receber esse relatório de gestão que será também apreciado pelo Conselho Superior. Isso é importante para que a gente construa a documentação de credenciamento da fundação. Então nós já fizemos aqui a aprovação daqueles relatórios anteriores, daqueles momentos difíceis, em torno do ano de 2015, no ano de 2014, 2015, tá certo? E agora, o ano de 2016. Então nós teremos, durante esse ano, até o final do ano, nós apresentaremos para vocês, colocaremos em pauta a apreciação desse documento, que será um dos documentos importantes para a renovação e o credenciamento da nossa fundação. Meus queridos, fomos agora para a deliberação para, de acordo com o que preconiza o nosso Estatuto, o Estatuto da FUNETEC e o seu Regimento IPER. Então vamos, feitas essas intervenções dos conselheiros, Vânia Medeiros, Pedro e Roberta, Ernst, Pia Moreno, vamos agora colocar em votação apenas os conselheiros do Conselho Curador da FUNETEC. Aqueles conselheiros que se posicionam favoráveis à aprovação do relatório de gestão da FUNETEC relativo ao exercício de 2016 que se manifesta em um levantão do braço. e fiquem, permaneçam os espaços para a história para a gente registrar a imagem. Obrigado. Obrigado. Abstenções? Nenhuma. Volto em contrário. Nenhum. Tem claro, aprovado o relatório de gestão da FUNETEC relativo ao ano de 2016. Agradecemos, gente, de forma apenhorável, a paciência de todos vocês desde o início, desde o início das minhas primeiras horas, quando nós apreciamos aquela apresentação revista do nosso grupo musical aqui no canto João Pessoa. Agradeço muito a cada um dos nossos conselheiros e conselheiras do Conselho Superior do nosso Instituto Federal e do Conselho Curador da nossa FUNETEC. Encerro com esses agradecimentos mais uma vez a aplamação e aplausos de todos vocês. Viva a FUNETEC!